Existem certos vídeos no YouTube que passam a ideia de que é fácil ganhar dinheiro na internet. Você vai copiar um negócio lá da inteligência artificial e do nada vai ganhar 300 reais por dia. Pelo amor de Deus, né minha gente? Então nesse vídeo daqui eu quero te mostrar uma forma realista de como ganhar dinheiro na internet e eu vou fazer isso mostrando como que eu saí do absoluto zero até ganhar os meus primeiros 100 mil reais. Eu vou falar quanto tempo que levou, quais estratégias que eu usei, as principais que eu vou falar que não precisam investir em anúncio, como que eu fiz a minha primeira venda e o mais importante de tudo. Como você pode pegar o que eu vou falar aqui pra aplicar na sua vida, dentro da sua realidade, sem balela, tá sem conversinha pra boi dormir, pra que você comece da forma certa. Beleza? Vamos nessa. Opa, aqui é o Joba e se você já pensou em desistir do seu negócio online, esse vídeo daqui é pra você. Porque eu vou te mostrar a verdade, como que foi pra mim, todas as dificuldades que eu passei e como eu sou uma pessoa normal, são as dificuldades que eu vejo as pessoas passando no dia a dia. Então, se você achar difícil demais, você vai desistir de vez e aí vai embora e é isso, um abraço. Mas, eu também vou mostrar que é possível, tá? Eu vou mostrar o que é que você precisa aprender, quais as melhores opções pra começar, incluindo a estratégia que mais funcionou pra mim e que eu continuo usando até hoje, tá? Então, eu quero começar falando uma coisa aqui que é muito importante, que é o seguinte. A necessidade faz o homem. Essa frase pode ser interpretada de uma forma negativa, mas vamos pensar aqui de uma forma positiva, né? As dificuldades que você vai ter na sua vida é que vão fazer você tomar certas decisões ali. Então, como eu fui uma pessoa que não veio de uma família rica, eu vim de uma família que não tinha dinheiro, eu precisei, desde pequeno, dar os meus pulos pra conseguir o dinheiro pra coisas importantíssimas, como, por exemplo, ir na locadora jogar Playstation 1. E graças a essas dificuldades, ainda bem que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito esforçada, ela conseguiu um emprego como professora numa escola muito boa e eu estudei como bolsista nessa escola a vida inteira. Escola topzera, assim, muito boa mesmo. Estudei lá de graça a vida toda. E, sabendo que eu precisava de alguma coisa melhor na minha vida, eu fui lá e consegui ser aprovado na Federal de Direito. Comecei a estudar porque eu achava que era o que dava dinheiro, mas eu era extremamente infeliz. Vou passar isso daqui rapidão pra gente não ficar de enrolação, tá? Então, eu comecei a estagiar e fiquei mais infeliz ainda. Sempre ia estudando ali sobre dinheiro, sendo que depois que eu saí da escola, eu saí em 2010, eu comecei a focar mais nisso, a prestar mais atenção nisso. Tentava fazer renda extra de várias formas ali. Eu tinha o meu estágio, né? Mas eu tentava fazer renda extra. Perdi dinheiro pra caramba, caí em golpe. Aquela ganância bem ali daquele jovem adulto que não entende as coisas e que quebra uma das principais regras do dinheiro, que é não invista em negócios que você não entende. Não significa que não é pra investir em nada e só no que você já sabe ali, mas sim que antes de investir você tem que estudar sobre a parada, né? E aí aqui começou dois grandes acontecimentos da minha vida, né? Em 2013, eu conheci os infoprodutos. Eu nem lembro se era esse nome aqui que eu sabia. Sabia só que era um curso online ali que dava pra você vender. E conheci também a Rosita, que a gente começou a namorar em 2013. A gente é casado há sete anos. Até hoje tá junto, tá? Não sei como, né? Olha isso daqui, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. E aí, eu fiquei como eu vejo muitos de vocês, né? Conhece ali o Martin Digital, cria uma conta na Hotmart, mas fica só assistindo conteúdo, não aplica de fato. Fica só ali consumindo conteúdo, né? É o voyeurismo do digital. Você só vê os outros ganhando dinheiro e fica só olhando. E em 2015, finalmente, eu criei vergonha na cara e comecei a aplicar marketing digital todo santo dia. Sendo que eu não queria investir em anúncios. Então, comecei a pesquisar ali estratégias pra vender sem precisar investir em anúncios e achei a estratégia de blogs, que foi como eu comecei. Caso você seja muito novato, não entenda muito disso, basicamente, quando você faz anúncio, a gente chama de tráfego pago. Quando você não precisa fazer anúncio, estratégias que você consegue atrair pessoas sem precisar fazer anúncio, a gente chama de tráfego orgânico. Então, cara, quase tudo que eu ganhei de internet, pode ter certeza, veio do tráfego orgânico, tá? Eu falei tráfego? Falei tráfego não, né? Falei tráfego. Tráfego orgânico. E aí, eu comecei com os blogs. Como que eu fazia isso, né? Como é que funcionava essa estratégia aqui de blogs? E tudo que eu vou falar aqui é muito importante pra você entender onde que eu vou chegar, tá? Primeiro, você precisa descobrir o que é que as pessoas estão pesquisando. Onde? No Google. Você pode usar o próprio planejador de palavras-chave do Google. Você cria uma conta no Google Ads, aí ela tem lá uma ferramenta pra você pesquisar o que as pessoas estão pesquisando. Ou você pode usar ferramentas de terceiros, como o Ubersuggest, tá? Basicamente, você coloca aqui o termo do nicho que você quer trabalhar. E vão aparecer aqui sugestões, ideias de palavras-chave. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Como conquistar um homem. Aí tem aqui o volume de pesquisa mensal e várias outras palavras-chave relacionadas. Então, como conquistar um homem casado? Pelo amor de Deus, minha gente, que é isso? Que baixaria é essa? Como conquistar um homem mais velho? Ave Maria. Como conquistar um homem de Ares? Como conquistar um homem que não te quer? E aí que tem todo o volume de pesquisa mensal. Meu Deus, vamos voltar aqui pra outra tela. Depois que você faz isso, você vai criar conteúdo focado nessas pesquisas, nessas palavras-chave, os termos que as pessoas estão pesquisando. Então, no caso dos blogs, você vai criar artigos ali nesse blog. E dentro desses artigos, você vai indicar algum produto relacionado a esse tema específico como afiliado. Então, quando eu comecei, eu comecei no nicho de relacionamentos. Por isso que eu dei aquele exemplo ali de como conquistar um homem, né? E o que eu fazia era o seguinte, eu fiquei preguiça de ligar aquela câmera de cima, né? Então, eu vou explicar assim mesmo. As pessoas entram no Google pra pesquisar algum conteúdo. Eu criava um blog ali, um artigo dentro desse blog, falando sobre esse assunto. Então, por exemplo, como reconquistar um homem. Aí eu criava um artigo sobre isso, usava as técnicas de SEO pra ficar bem posicionado. Dentro desse artigo aqui, eu recomendava algum produto relacionado ao artigo. Então, era como reconquistar um homem. Então, tinha um curso sobre isso, tá? Uma espécie de passo a passo do que a mulher tinha que fazer. Meu Deus, tá tudo ao contrário. Agora sim. E aí, algumas pessoas clicavam pra ver o blog, outras pessoas clicavam pra comprar o produto e algumas, de fato, compravam. Quando elas compravam, eu ganhava a minha comissão e depois o ciclo se repetia com mais pessoas vindo do Google. Então, pasmem, né? Quando eu comecei, eu não comecei no nicho ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, já expliquei isso mil vezes, né? Não comecei nisso. Eu demorei alguns anos pra falar sobre marketing digital ou alguma coisa próxima a isso. Como eu falei, o nicho era o nicho de relacionamento. E isso daqui deu certo, tá? Eu comecei a vender quase todos os dias. Eu conseguia vender com isso daqui e comecei a tirar um dinheirinho legal. Sendo que, quanto tempo que demorou, né? Quanto tempo eu precisei pra sair aqui do zero lá no começo de junho de 2015 até conseguir bater aqui mais de 100 mil reais em vendas. Eu vou mostrar. Eu botei isso aqui ao borrado porque o tempo que eu levei pra vender os meus primeiros 100 mil reais é importantíssimo, tá? É importantíssimo isso pra você entender que realmente não é fácil. Não era o dia pra noite. Eu quero que você entenda todo o trabalho que eu tive que fazer, todo o caminho que eu segui porque isso daqui vai te ajudar bastante. Voltando aqui. Comecei a vender, né? O blog começou a dar certo sendo que, olha, tudo, tudo que eu tive que aprender pra conseguir fazer isso dar certo, tá? Primeiro, como que funcionava a estratégia? Como é que funciona, né? Como é que vai fazer pras pessoas ganharem pra entrarem no meu site? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Depois eu tive que aprender como que criava os sites? Como que otimizava os sites? Como que fazia o SEO a otimização para os mecanismos de busca? Como que usava Hotmart pra pegar o meu link de afiliado? Como que eu escolhi o melhor produto? Tive que aprender escrita persuasiva e mais um monte de coisa, tá? Por quê? Sempre que você vai começar alguma coisa assim na internet vão aparecer um monte de problemas, vão aparecer um monte de dúvidas e você vai ter que ir aprendendo todas essas coisas, o que leva tempo e dá trabalho. Eu acredito, tá? Dá trabalho. Além de tudo isso, eu tive que investir muito tempo pra aplicar a estratégia e ainda fiquei com tendinite porque eu tinha que ficar escrevendo ali, digitando um monte de coisa e fiquei com tendinite. Opa, por que você está falando isso? Isso não faz o menor sentido. Calma, vai fazer muito sentido. Essa tendinite aqui é extremamente importante. Mudou a minha vida, você vai entender por quê, tá? Mas vamos lá. O pior não é nem que eu demorei pra fazer isso daqui. Essa não é a pior parte. Eu escondi uma coisa de você. É o seguinte, antes de usar a estratégia de blogs, eu tentei fazer anúncios com o Facebook Ads. Então, antes de passar por todo aquele processo de aprendizagem dos blogs, eu já tinha passado pelo processo de aprendizagem de anunciar. Então, como que funcionava a estratégia, como que criava anúncios, como que criavam as imagens. Nunca tinha editado uma imagem na minha vida, tive que aprender tudo isso do zero. Como gerenciar o orçamento, coisa que eu fiz de forma péssima, tá? Horrível. Devia ter estudado muito mais antes de fazer isso daqui. E aí, eu tentei três vezes, tá? Foram meses tentando, meses tentando sem resultado, tá? A primeira vez que eu tentei, a conta foi bloqueada. Culpa de quem? Da Boca Rosa, porque o produto que eu divulgava era um curso de maquiagem dela. Nesse momento, eu tava naquela montanha-russa que quem tá começando no marketing digital entende, né? Que é tipo assim, você descobre que existe a parada, a expectativa vai lá em cima, você começa a aplicar, dá de cara no chão, a tristeza vai, tipo, você vai pro fundo do poço. É isso todo santo dia, tá? Tudo isso, enquanto seus amigos tiram onda da sua cara, a sua família fala que você é vagabundo e não faz nada e tem que estudar ou trabalhar e sair desse computador, se bem que eu também ficava ali, eu trabalhava também e tudo mais, né? Mas voltando aqui, aí, beleza. Segunda tentativa, eu vendi, mas aí eu tive prejuízo, que foi justamente aqui, eu comecei ali no começo de junho, mais ou menos, eu não lembro a data específica, faz muito tempo, tá minha gente? Aí fui tentando, tentei um milhão de coisas, estudei um monte de coisa, nenhuma venda, nenhuma venda, nenhuma, 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 só fui fazer minha primeira venda no dia 24 de agosto de 2015, sendo que eu tive prejuízo, tá? Mas eu lembro, cara, que eu fiquei muito feliz quando eu fiz essa venda, pelo amor de Deus, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, tipo, finalmente funciona, realmente alguém comprou isso daqui, né? E aí, depois que eu tive esse prejuízo, eu cometi um erro, né? Que é bem comum dos iniciantes, que é quando uma coisinha da errada já desiste e já parte para outra estratégia, isso aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que você tem que entender bem o que você está fazendo, tem que estudar muito bem, para não ficar pulando de galho em galho, porque é uma burrice ficar pulando de galho em galho e daqui a pouco você vai entender porquê, tá? Eu vou explicar porquê que é uma burrice. Aí depois que eu vendi e tive esse prejuízo, eu desisti do Facebook Ads e comecei a fazer Google Ads e finalmente eu consegui vender todo dia e ainda ter lucro. Se você não sabe como funciona a estratégia de Google Ads, é bem simples, tá? Você vai criar a sua conta lá no Google Ads, você vai pegar o seu link de afiliado e você vai divulgar esse link em anúncios aqui no Google. Então, eu estou dando um exemplo super grosseiro aqui, mas só para você entender a forma geral como que funciona, tá? Por exemplo, se eu pesquisar aqui curso de guitarra, né? Suponha aí que tem alguém pesquisando isso daqui. Você pode fazer anúncio para o curso de guitarra que você está divulgando e colocar o seu link de afiliado nesse anúncio, ou seja, quando a pessoa clicar e comprar, você vai ganhar a sua comissão. Mas, eu estou explicando de uma forma super resumida aqui, tá? Se você for fazer isso, estude mais, porque tem que saber uns macetes aqui, tem que saber umas coisas que não é nenhum segredo, tá? Eu só não vou falar para a gente não perder tempo. Tem um milhão de pessoas na internet explicando isso daqui. Então, comecei a vender todo dia com o Google Ads e para fazer tudo isso aqui que eu expliquei agora, foram ali quase três meses. Porém, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Eu comecei a vender aqui, né? Eu lembro que aqui eu fiz o anúncio, aí eu parei, fui no grupo lá dos afiliados desse produtor, aí aprendi a estratégia de Google Ads dentro do grupo dos afiliados, aí comecei a vender, ó, quase todo dia. Uns quatro dias depois já fiz duas vendas, aí depois fiquei dois dias sem vender, depois vendi outra. E aí, esse outro gráfico aqui, ó, é do final de agosto, tá ali do finalzinho de agosto até dezembro. E aí, eu comecei a vender, tive aqui, ó, um picão aqui de vendas, cara, para quem era liso, para caramba, eu ganhei quase 400 reais num dia, um absurdo. Nem tinha dinheiro para fazer anúncio, eu botei no cartão de crédito na confiança de que ia dar lucro, aí depois eu paguei o cartão quando saquei o dinheiro da Hotmart. Que loucura, não façam isso, muito arriscado. E aí, do nada, as vendas param. Por que que as vendas param? Por quê? A ganância falou mais alto e eu comecei a fazer anúncio para um monte de produto diferente, inclusive produtos que eu não sabia porque eu não estudei direito porque eu era burro, que não podia anunciar e a minha conta de anúncios foi bloqueada. Então, eu fiquei três meses tentando fazer venda quando eu consegui vender a porcaria da conta de anúncio foi bloqueada e eu praticamente não vendi mais esse produto, eu só vendi por causa de uma outra coisa. Eu vou tirar aqui, vou colocar como todos os produtos, filtrar aqui novamente e aí você vai ver que tem vendas aqui, tem vendas. O ano inteiro eu ganhei 18 mil reais no meu primeiro ano de marketing digital de junho até dezembro. E no dia 31 nem vendi, pelo amor de Deus. É dia 31 ano novo, mas tudo bem. E aí, o que foi que aconteceu aqui? Todo o esforço, agora sim, todo o esforço que eu tive lá dos blogs e tudo mais, aí os blogs começaram a ver para vender. O que aconteceu? Olha só a sorte que eu tive, tá? Alguns dias depois que a conta foi bloqueada, o produtor lá desse produto que eu divulgava, ele lançou um novo produto e eu sabia que se eu fizesse um artigo primeiro que todo mundo, eu tinha mais chance de ficar mais bem posicionado no Google. Então, como eu já tinha a preparação, que eu já tinha ficado três meses ali estudando sobre o assunto, bem mais, né? Porque antes eu estudava igual eu vejo muita gente estudando aí que fica só consumindo conteúdo, né? Mas tudo bem. Como eu já estava estudando há muito tempo, eu tinha preparação, quando me surgiu a oportunidade, eu fiz o artigo e comecei a vender quase todo dia sem precisar gastar com anúncios. Então, você pode ver aqui, R$350 no dia, R$400 no dia, agora sim, isso aqui é tudo lucro, né? Porque aqui eu ainda precisava investir em anúncios quando eu estava fazendo ali o Google Ads e comecei a vender maravilha, perfeição. Até esse momento aqui, tá? Esses meses todos aí, pelo amor de Deus, trabalho da peste. Esses meses todos, quais são as sacadas aqui, os aprendizados que você deve implementar se você quiser começar na internet e quiser realmente ganhar dinheiro na internet, tá? Sem conversinha do ciscar aí, do negócio que você faz, ganha R$500 por dia sem fazer porcaria nenhuma, tá? Pelo amor de Deus, meu Deus, não acredito nessas coisas não, pelo amor de Deus. Vamos lá, qual que é a sacada importante aqui? Modelar conteúdos gringos, ou não precisa ser gringo, né? Pode ser do Brasil também. Por que eu estou falando isso daqui? Eu fiz o meu blog do Brasil em português baseado em artigos que tinham dado certo lá fora. Nessa época daqui, eu já tinha aprendido inglês, foi extremamente importante para mim, mas caso você não saiba, sempre tem aquela opção de traduzir para o português, no próprio Google ali, no Google Chrome, você pode fazer isso. E não é para copiar o site dos amiguinhos, tá? Por favor, não copie o site dos amiguinhos. É só para adaptar, saber o que está funcionando e aplicar o que está funcionando. Eu venho batendo muito nessa tecla porque é uma coisa extremamente importante e eu já faço isso há muito tempo. Mas, mais importante do que modelar o conteúdo, o que já está dando certo é você saber empilhar conhecimentos. E por isso que é uma burrice você ficar pulando de galho em galho porque sempre que você mudar o assunto ali que você está falando ou mudar a estratégia que você está usando, você vai estar praticamente recomeçando do zero. Isso não é uma boa ideia. Já se você empilhar conhecimentos, o que você vai fazer? Por exemplo, eu aprendi ali escrita persuasiva nos blogs e usei para os anúncios e vice-versa. Eu não lembro agora qual foi a ordem do que eu aprendi primeiro. Eu aprendi a fazer imagens para os blogs e usei as imagens também para fazer os anúncios. Então, na medida que você vai acumulando esses conhecimentos, você vai empilhando eles para usar nas estratégias ou na estratégia que você escolher usar. Daqui a pouco você vai ver como isso daqui é extremamente importante. Até a tendinite é importante. Agora, olha só a loucura que aconteceu, o negócio vai ficando mais maluco ainda. Eu vim aqui no blog e tudo mais, ganhando ali meu dinheirinho e tudo mais, sendo que, putz, eu queria ganhar mais. Pelo amor de Deus, isso aqui já estava maravilhoso para mim, porque eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Mas eu queria ganhar mais, então eu continuei estudando. Fui pesquisando, procurando novas estratégias até que um dia apareceu um anúncio desse cara daqui, Luiz Mazini. E aí nesse anúncio dele eu fui lá para a página de vendas, aquele negócio todo e vi um depoimento de um cara, um depoimento de um cara que estava ganhando, eu não lembro exatamente quanto que era, mas era tipo assim, 30, 40, 50 mil. Era um valor tipo absurdo, para mim era tipo assim, caramba, como que alguém ganha esse dinheiro? Como é que acontece isso? Então, o que foi que eu fiz? O Luiz Mazini estava vendendo aqui o curso dele ensinando essa estratégia. O que foi que eu fiz? Eu comprei o curso? Meu amigo, eu era assim, mão de onça, o pessoal chamava meu avô de mão de onça, nem mão de vaca, mão fechada para caramba. Claro que eu não comprei o curso, o que é que eu fiz? Tinha o nome do cara lá no anúncio, no depoimento, o que é que eu fui fazer? Fui pesquisar o que é que esse cara fazia para vender. E o nome desse cara era esse aqui, André Knapp, eu não sei se pronuncia assim, Knapp, já conheci ele pessoalmente inclusive em 2018, 2019, 2019? 2018, em 2018. Sendo que ele não tinha um canal no YouTube na época, porque isso aqui é recente, de 7 anos para cá, ele fazia uma outra estratégia. Eu fui olhar o que ele fazia, entrei no funil do André Knapp e aí ele fazia o seguinte, ele fazia anúncios no Facebook que mandava para uma página de captura e o que é que tinha nessa página de captura? Ele oferecia um curso grátis e nem era dele mesmo, se eu não me engano, era do produtor do produto, ou seja, o produtor, o cara que criou o produto, ele era um afiliado, o André era um afiliado, o produtor criou um curso grátis e disponibilizava esse curso para você fazer anúncio para as pessoas assistirem esse curso e aí lá dentro o produtor vendia o produto dele, era um curso de memorização e se a pessoa comprasse, você ganhava a sua comissão, que era uma belíssima de uma comissão, inclusive. Então, ele fazia anúncio para essa página de captura, aí depois mandava para a página de vendas, eu não lembro exatamente se ele mandava para a página de vendas ou se ele mandava já para o link do curso grátis, mas tudo bem, eu coloquei assim porque foi assim que eu comecei a fazer. Então, o que foi que eu fiz? Eu vi o que funcionava, eu vi o que o cara estava fazendo aqui que dava dinheiro e eu modelei a estratégia dele. Sendo que, olha só, eu falei que eu não comprei o curso do Mazini, então isso aqui é muito importante. Eu não comprei o curso dele. Por quê? Porque o momento certo para você comprar um curso não é quando o anúncio aparece para você e aí o cara usa 37 gatilhos mentais para você ficar com vontade de comprar, aí você compra, acessa o curso uma vez, não completa o curso, deixa para lá e você perdeu aí seus 600, 700 reais porque comprou por impulso. Eu já expliquei isso em um outro vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar o card aqui para você assistir depois que é como eu aprendi tudo de marketing digital sem comprar curso. Então, primeiro você aprende o marketing digital sem comprar curso, dá para você aprender tudo e se você quiser aplicar de uma forma mais rápida, aplicar cometendo mais erros, aí sim você compra. Então, depois que eu estudei a estratégia que o cara ensinava, depois que eu vi o que ele estava fazendo na hora de aplicar o que foi que eu fiz, aí sim eu comprei o curso. Então, durante o ano de 2016, agora está filtrado aqui, de 2015 até aqui 2017, só para a gente visualizar melhor. Durante o ano de 2016, aqui 2016, eu fui aplicando essa estratégia, eu aprendi ali lá para o final de 2015, comecei a aplicar e comecei a vender mais. Pode ver aqui, tem uns dias que é só a venda que vinha do blog, essas vendas de 60 reais aqui são vendas vindas do blog. E aí tem uns dias aqui, cadê, cara? Mais ou menos aqui para maio que tem esses valores assim, um pouco mais altos, inclusive tem um valor aqui mais de mil reais num dia, foi usando a estratégia do Mazine, lá que eu aprendi no curso, fui aplicando tudo direitinho, mas aí aconteceu um problema. Olha só o que aconteceu, essa estratégia de você ter uma página de captura, inclusive, a página que eu usava era essa daqui, eu usava pelo Lead Lovers, ainda tem uma assinatura aqui do Lead Lovers, você pode ver aqui que tiveram 26 mil visitas, essa aqui teve 4 mil leads, nossa, ruim para caramba, 16% de conversão só, mas a que eu mais usava era essa daqui, inscrição, curso grátis, mobile, era essa daqui, não tem mais o vídeo, página feia para caramba, esquisitona demais essa página, mas deu certo, vendeu para caramba, gerou muitos leads. O que são os leads? As pessoas cadastrando o e-mail delas para receber o curso grátis do produtor. Então, esses leads, essa base de e-mail que eu formei, eu precisava nutrir esses leads com conhecimento, eu precisava aprofundar o conhecimento deles em relação à memorização, em relação aos estudos para concurso público. Então, o que foi que eu fiz? Empilhei o conhecimento, criei um outro blog sobre concurso público e eu escrevia artigos lá, eu estudava sobre dicas para concurso público, caso você não saiba, eu já fui aprovado no concurso e tal, então eu entendi um pouco, eu estudava sobre essas dicas, eu escrevia os artigos e postava nesse blog e mandava para essa galera dessa lista. Sendo que o que aconteceu? Lembra da tendinite? Comecei, ela apertou de novo, cara, era uma tendinite absurda, doía o tempo inteiro, eu não conseguia fazer coisas básicas do dia, eu não conseguia dirigir também quando eu precisava dirigir, era muita dor mesmo, então, o que foi que eu fiz? olha só que loucura, por causa da tendinite, eu comecei a gravar os vídeos dando as dicas, ao invés de escrever os artigos, eu estudava e eu gravava os vídeos, colocava no YouTube e mandava para a galera da minha lista, eu colocava lá no blog também e mandava para a galera dessa lista. E olha só o que aconteceu, eu tinha lá a minha lista de e-mail, para nutrir a lista, eu fiz o blog, por causa do blog, eu tive tendinite, por causa da tendinite, eu comecei a criar vídeos, usei as técnicas de SEO que eu aprendi nos blogs, empilhando conhecimento, usei essas dicas nos vídeos e o que aconteceu? Os vídeos começaram a vender mais do que os anúncios. Então, não vou saber qual que foi a data específica aqui que eu parei os anúncios, eu tentei ver isso, mas o histórico lá dos anúncios do Facebook Ads não ia tão longe, hoje eles iam só até 2019 quando eu tentei ver agora, mas em algum momento aqui, em algum momento, eu pausei totalmente os anúncios do Facebook Ads e os vídeos do YouTube que eu usei as estratégias que eu já tinha aprendido nos blogs, começaram a vender mais do que os meus anúncios. E como eu sempre falo aqui, quando você tem um negócio, você tem que saber de onde estão vindo as vendas e você tem que pensar o seguinte, o que é que eu estou fazendo que está me dando mais resultado e focar no que está dando mais resultado? Então, eu foquei no YouTube, criei mais três canais empilhando conhecimento, todos os canais deram certo, ganhei dinheiro com todos os canais, mas eu estava ficando meio maluco, então eu abandonei tudo para focar apenas em um canal, que é esse canal que você está assistindo agora. Então, saca só isso daqui. Se você está querendo aplicar marketing digital, mas você está se sentindo perdido, aí você acha, putz, eu não sei qual o caminho que eu vou, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Tu acha que em 2015 eu sabia que eu ia estar aqui agora? Caso você não saiba, né? Eu tenho que falar isso, cara. Desculpa, mas eu tenho que falar isso daqui. Essa plaquinha menorzinha aqui é a plaquinha que você recebe da Hotmart quando você vende um milhão de reais lá. Essa daqui é a plaquinha que você ganha da Hotmart quando você vende cinco milhões de reais lá. Isso sem contar vendas que eu fiz em outras plataformas, sem contar o AdSense aqui do canal. O AdSense do canal foi mais de um milhão de reais já. Não tem como você adivinhar qual vai ser o caminho que você vai seguir, mas tem como você saber onde você quer chegar. Se você quer ter um negócio na internet, viver esse negócio na internet, tem como você saber a direção que você tem que ir. Sendo que, como eu já falei aqui no canal antes, a melhor forma de você descobrir o melhor caminho para você é você aplicando. Então, o mínimo que você tem que saber é, tipo, decidir que você vai fazer isso daqui dar certo, tá? E você tem que saber, cara, que dá trabalho pra caramba. Eu tô contando história de quase dez anos atrás. Eu comecei quase dez anos atrás. Pelo amor de Deus, dá tempo pra caramba. Beleza, eu fiz a minha primeira venda ali em pouco menos de três meses, mas quantos iniciantes realmente tem essa... Olha isso daqui, cara. Zero vendas durante quase três meses fazendo negócio todo dia, estudando, se frustrando, os amigos tirando da minha cara. Até quando eu comecei a vender aqui, a galera tirava onda da minha cara. Até hoje, né? A galera tirando da minha cara. Sendo que agora eu sou gênio, né? Muito desenrolado. Você tende muito. Mas eu faço a mesma coisa. A mesma coisa que eu fazia antes, eu faço hoje. Tem aquela frase... Mais uma frase clichê. Um louco sem resultados é chamado de louco. Um louco com resultados é chamado de gênio. Então, pra gente fechar aqui... Calma, tá? Vai embora não. Qual o melhor caminho pra você? O que é que você tem que fazer? Primeiro, escolha estratégias que já funcionam há muito tempo. Cuidado com essas coisas que o pessoal inventa por aí, esses negocinhos, esses jeitinhos. Cuidado com o jeitinho, tá? Faça uma coisa certa. Siga as regras da plataforma que você quer usar, seja lá qual for. Se você quer usar o Google Ads pra vender, eu te aconselho a estudar sobre isso, tá? Caso você queira investir, é uma forma legal. Tem muita gente boa que ensina sobre isso. Dá pra você aprender, dá pra você aplicar, mas vai ter o risco ali do investimento. Tudo bem, faz parte do negócio. Se você quiser começar criando conteúdo sem precisar investir em anúncios, eu recomendo você começar com o YouTube. E olha só, deixa eu te falar uma coisa muito importante, tá? Recentemente, eu fui no Fire lá da Hotmart, né? O evento da Hotmart. Todo mundo falava cobre mais caro, você tem que cobrar mais caro pelos seus produtos. As pessoas, inclusive, que me conheciam e que conhecem o mapa do YouTube falavam assim, cara, você tem que aumentar o preço do mapa do YouTube, você tá maluco, tá entregando muito por esse preço. E eu tava revendo algumas palestras, é, ontem? Foi ontem, eu tava revendo algumas palestras e eu fiquei de novo com isso. Cara, eu vou aumentar o preço, vou aumentar o preço, vou aumentar o preço. Mas eu pensei o seguinte, o preço do mapa do YouTube, que é o meu curso de YouTube, ele faz com que as pessoas achem que não é um curso tão bom, porque ele é muito barato. Sendo que, eu vou, talvez eu suba o preço, tipo assim, mas não muito, né? Mas eu deixo 97, talvez, não sei, não sei, não sei. Mas, até levei isso pra terapia, cara. Eu vou continuar deixando ele num preço bom. Por quê? Porque ele fica mais acessível pra mais pessoas. Então, se você acha que você tá no momento de estudar sobre o YouTube, eu vou deixar o link do mapa do YouTube aqui embaixo, tá? É só R$35,90 e tem muito conteúdo lá, é sério, tem muito conteúdo, tem conteúdo pra caramba. Mas, se você acha que não tá no momento de comprar, não tem problema nenhum, cara. Esse vídeo aqui, esse canal aqui é pra ajudar vocês de verdade. Eu juro, cara, que o meu objetivo aqui é ajudar vocês. Então, eu vou deixar você com esse vídeo aqui, onde eu mostro como eu aprendi tudo de marketing digital sem precisar comprar curso, né? Já tinha falado dele. E, caso você não queira ver, veja esse outro daqui, lucrativo de marketing digital que eu já usei. Eu tenho mais dicas pra dar sobre a minha jornada no começo, né? Se você quiser a parte 2 desse vídeo, bota aí nos comentários.